Vamos gravar o vídeo para maquiar Para o Natal Acho que estou no escuro um pouco mesmo Espera aí, estou salvando o resto das coisas Ah, vai cair tudo Oi 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 Tudo bem? Vamos fazer uma maquiagem para o Natal Ho, ho, ho Quantos horas? Quase 20? Quase 20 Já vamos começar a arrumar para o Natal Porque Senão não fica 10 horas aqui Mas é uma maquiagem rápida E qualquer um consegue fazer Até a loja Meu cachorrinho Até você, né amor? Sim Consegue fazer essa maquiagem Vamos lá Eu não estou com tempo não Vamos começar com a sobrancelha Eu vou fazer uma sobrancelha básica Eu não vou fazer aquele sobrancelhão não Você para de passar de cueca aqui Eu estou gostando da minha sobrancelha assim Não estou achando que tem necessidade de arrumar muito ela Está meio complicado mexer nesse computador assim A sobrancelha, gente, eu estou fazendo com esse quartetinho aqui Com um tonozinho mais claro, tá? Out of my mind Out of my mind Wrote it down, I read it out Hoping it would save me Too many times Too many times My love He makes it feel like nobody else Nobody else You wanna help You ain't getting nobody else Vou usar o corretivo da Tracta Efeito mate Claro E a minha é estonjinha Efeito mate Agora eu vou pegar um roxinho Só pra fazer um pouquinho de rosto Não, 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 não Oh, não My heart is in Havana My heart is in Havana Ja, na, na, na Take me back, back Vou usar este iluminador Mara, da Luizense. Vou passar na minha sobrancelha, abaixo da minha sobrancelha, para dar uma iluminação. A sobrancelha está melhor. Vou apertar com o meu rosa mesmo, o primeiro rosa que eu usei. E agora eu vou usar este rosa aqui. Primeiro eu vou usar aqui no outro que eu não usei. Vou usar este. E agora eu só vou dar uma esfumadinha aqui para cima. Aqui a gente tirou um pouco com o iluminador. E agora aqui só dá uma espalhada. Pronto. Vou usar o glitter da Boticário da Capricho. Mais no meio, sabe? Agora eu vou passar glitter prata que eu tenho aqui. Vou pôr mais um pouquinho de fixador. Só que este glitter é mais grosso. O outro é mais fino. Agora vou colocar os cílios fechistas. Põe no meio primeiro. Puxo da ponta. Arrasto para cá. Arrasto para cá. coração para cá. Para cá. Pra cá. Muito bem. Ora Agora eu vou adorar a pele Fraquinho assim Vou pôr um roxinho aqui assim Oi gente Hum, agora deu um par Esse aqui é o BB Cream Médio Da Maybelline Olha isso Vou usar esse delineador da Luizense Ele é o marrom E depois passando um pretinho aqui Com a sombra, não tem problema Acho que eu vou pôr um glitterzinho aqui Será que pode? Acho que eu vou pôr aqui Batom Batom Esse é o batom da Anitta O Nua Prontinho Estou pronta para o Natal E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Feliz Natal para todo mundo E espero que vocês não esqueçam O real sentido do Natal Não é mesmo, amor? Um beijo No coração Que Jesus ilumine vocês Em todos os lugares Das suas vidas E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau